E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokia666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui de RoboCraft, bom, não mudou muita coisa no jogo em si. Como podem ver aqui, a única coisa que foi adicionada no jogo esses últimos dias foram essas pernas aqui, são as pernas de corrida, ela está um pouco salgada para comprar, mas se der eu até compro essas pernas, não recebi VIP nem nada, então quem sobra de códigos coloque aí nos comentários. E bom, vamos aqui para um Elimination Mod, faz tempo que eu não jogo RoboCraft, porque o jogo realmente me deu uma desanimada muito grande com esse negócio de só ter karate, depender de sorte, não é meu forte, como vocês sabem né. E bom, vamos tentar aqui, uma batalha, foda que eles nem alteraram as imagens das capas, ainda estão nas imagens das pré e pré-alfa, que são aquelas imagens mega antigas, que é meio boleado ainda os blocos, mas ok né. A batalha com o Ophusius valeu já começou. A batalha com o Ophusius valeu já começou. O Ophusius valeu já o valeu e a falta do que caramba, de repente tem uma desanimada em alguns lugares, mas ele apropriou muito as coisas que ele tem aqui. E근데 o Ophusius valeu bastante, não é mesmo. E aí esse é um caos, cara, muito como tu fazia. E aí esse é um caos cara, muito que tu fazia a essa coisa. E aí ele está ematos na parte, que isso cai no inimigo. E aí ele támek que você tem que tá voando na parte. A batalha, não pode ficar no inimigo. E aí ele tá ematos com o Ophusius, você tem que fazer. O cara entrou na minha pele que perde Skandis 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 Estou para falar de que você dá um pouco Abo no final de minha vida Brava Skandis O que é isso? Eu também vou... Minha espelha... Ai, caramba! 100 anos 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 Caraca, velho. Então tá. Provavelmente a nova perna. Ela corre muito, 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 muito. Sumari Battle. Uou. Não, legal. Eles colocaram esse sistema agora de Sumari Battle. Sem conhecer alguma coisa prática. Porra mesmo. Bom, eles colocaram esse sistema de Sumari Battle. Ia ser bom se dar esse dinheiro também de Sumari Battle. Tá foda, né? Bom, vou entrar em meio de uma batalha, né? Vamos ver o que eu tenho pra reciclar, né? Que bom. Bom, como que a gente não tá mais fazendo avião? Parece que eles buffaram tudo menos o avião. Então, vou vender aqui algumas tecnologias. Algumas tecnologias que eu não uso mesmo. Que lasqueira. Não posso vender mais nada nessa fã. Vamos ver aqui. Essas minérias aqui que eu não posso inventar nada. Deixa eu de brinde. Vamos ver aqui. Caraca. Não vender nada nessa fã. Bom, vamos tentar mais uma, né? Vamos ver se dessa vez a gente sai vitorioso aqui. E eu, tá foda. Faz tempo que eu não jogo Robocraft. Estou até desacostumado aqui. Algumas coisas aqui. Mas ok. Quem tiver também código VIP aí. Coloquem aí nos comentários. Que eu estaria dando uma olhada aí. Pra trazer algumas atualizações importantes. Até pintura no robô. Ou criação de pixel art. Se vocês quiserem. Mas pra esse é o código VIP. Se tiver código VIP. Vocês me avisem aí. E a gente coloca o código. Fala aqui também o que vocês querem que eu construa. Assim lá. Que eu construa um dragão. Que eu construa um Chiranossauro. Que eu construa um Chiranossauro. Que eu estar aqui. Eu posso estar construindo um pixel art. Passou um Fusca do meu Pio ali. Os Caras já me expulsaram de cara? O que é isso? Ele está morto! 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 Eu tenho um pé bem-vindo! Eu vou! Goste um modo, né? Eu ia ficar muito Goste agora A tratamentação do mundo, né? Faga, cara Não tem uma vez no jogo Que começar a odiar esses caras Esse tipo de carro piloto Com a merda Com a merda Com a merda Não tem? Ah, já era o meu time. Eu tenho power aqui. Eu vou comprar VIP nesse negócio, eu vou comprar aqueles caras. Já sai 100% na frente de todo mundo. Ah, eu acho interessante esse novo sistema de Mario Battle. Ah, eu acho que tem um bônus também dos jogadores, eu entendi. Ah, entendi. E se eu forrar uns amigos aqui, eu posso chamar eles diretamente. Ah, aqui minha liga. Ué, friends with you. Ah, eu só dei. Eu vou chamar um papo. Ah, que bosta. Achei meio merda esse negócio de escama-novo. Mas ok, pessoal. É isso. O jogo recebeu umas atualizações muito loucas aí. É da hora, mas... Velho. Eu não entendi nada ainda. Sumiu o sistema de friends. Eles deixaram esses botões aqui mais esticados. Só isso mesmo que eu notei, além desse negócio, essas pernas novas. Eu acho que eu vou trocar essas pernas velhas pelas pernas novas, porque eu acho que compensa mais, né? Mais lógico se eu tenho um robô rápido do que um robô só tanculo. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, aqui tem mais vida que isso, mano. Bom, já vou deixar uma comprada já. Próxima vez, provavelmente já vou estar com esse robô já completo. Próxima vez, vai dar uma pena. Deixa eu ver essas boas. Ó, vamos ver, né? Vou vender uma arma dessa, né? Por que eu vou ficar com um monte dela? Esse negócio deveria dar mais grana. Isso aqui, né? Ah, esse daqui ele dá tipo um boostzinho, moleque. Ah, vai se conectar com o top-top, né? Bom, pessoal, depois eu vejo isso, mas... Bom, não temos muito o que dizer. O jogo ainda tá um pouquinho roubadinho pra gente, porque tá meio pobre. Mas em breve vai ter mais vídeos de atualização depois do tipo. Um monte de coisa que acabar vendendo, porque é uma foda, né? Aí tá isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dê um favorito. Se inscreve no canal quem já não é inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos e tudo mais. Nossa, eu perdi um pedido de robôs aqui. Eu tenho que roubar isso aqui. Vou roubar isso, né? Só pra ter robô na loja que a maioria dos robôs da loja sumiu. Ficou só aquelas armas velhas. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal aí. Se vocês quiserem mais vídeos de Robocraft, não se esqueça de deixar na descrição aí o que vocês querem. Se querem pixel art, se vocês querem batalha. Se vocês querem também item nas lojas. Se quiserem que eu construa robôs deste na loja pra vocês comprar, eu vou tá fazendo isso. Então, todo o apoio de vocês aí é importante pra continuar aí trazendo a Robocraft. Então, é isso. Olha quem falou aqui embaixo. Zolim. Boa!